Me xinga enquanto balum De tanque em five room Beat essa fata empina a aba que eu dou zoom Pergunto se vou, nem sabe em meu voo Marquem, critica, sonha e cola Onde eu tô? Corre caralho de saber que é loucura Tô entonido e por isso tu chora Tô do lançamento, um hit segura Com o pulso mais caro que eu pego a hora Sempre atento com a vida confusa Sendo que eu liga pra curva Pente lotado que senta uma chuva Peito não é aço e rito a vida é culto Beat que é cola na Europa, né? Fato no avião que eu meto blows Sabe que o colo é uma cara, né? Bandida é botada depois do show Bandida cê diz que quer racha, né? Passa tua mão por cima do show Cheia de má que eu caldo show Copa na mão que a bola lambrou Sexta-feira é sacanagem Estacionados na ladeira em frente a uma garagem Nós dois nos no banco, traseiro e o sexo selvagem Tu me querendo por inteiro, eu só vou ter metade, baby E vem cá, deixa eu te sentir O antes de partir Eu vou te ensinar o que que é prazer Uh, foda-se os vizinhos Uh, vem foder aqui Uh, no primeiro andar Quarto vinte e três Hora, deixa eu te sentir Uh, antes de partir Eu vou te ensinar o que que é prazer Uh, foda-se os vizinhos Uh, vem foder aqui Uh, no primeiro andar Quarto vinte e três Quarto balão Hit que faz bom Deixa eu dar uma tapa nessa lapas de bombom Cola em my room Quer sentar na rua E quem critica que vai tomar no cu Xinguem enquanto balão De tanque faz room Beat, essa fada empina a aba que eu dou zoom Perguntam se vou Nem sabem meu voo Mas quem critica só e cola onde eu tô Coi garante sabe que loucura Coi garante sabe que loucura